MÚSICA 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 E te convidar E me damos amor E a causa do dor Me dê um castigo E teus do ar Seguro no vento Me dê um castigo E teus do ar Seguro no vento E teus do ar Seguro no vento Me dê um castigo E teus do ar Seguro no vento Me dê um castigo E teus do ar E teus do ar Me dê um castigo E teus do ar E teus do ar E teus do ar Obrigado.